Está chegando a hora da grande final do Campeonato Feminino de Futsal de Jaguariúna. Passa a bola aí! A bola já rolou muito por aqui e as meninas fizeram bonito. Jogaram melhor do que eu. Bem melhor do que você, né, Liz? É, deixa isso pra lá. Como eu ia dizendo, aqui em quadra as seis equipes que disputaram a competição deram show, fizeram belos gols e mostraram que entendem muito de futsal. Foram disputadas 17 partidas e a final será neste sábado. O Poderosas enfrentará o Audaz a partir das 7 horas da noite aqui no Ginásio do Azulão. E você, torcedor que acompanhou tudo aqui da arquibancada, não vai ficar de fora da final de futsal feminino, né? Venha gritar, aplaudir e torcer pelas nossas meninas. Segundo o Campeonato de Futsal Feminino de Jaguariúna, é a Prefeitura valorizando a prática de esportes na nossa cidade.